Estade Se calda como bassa que eu vejo tu Sem piena de um amor que passou que o meu coração gostaria de cancelar. Estade, o sol que cada dia nos escaldava, que esplende de tramont e de fingeira. Adesso, bruta, sol com furore, tornerão na pro inverno. Cadrão-me as pétalas de rosas, a neve cobrirá todas as coisas, e forse um pouco de paz tornerão. Estade, que deu seu profundo dom e flor, l'estade que criou o nosso amor, Perfume e poi morirei de dolores. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL